Hoje o Lucas Emílio está aqui na Prefeitura de Patos de Minas por um motivo. É para chamar a atenção de você que é empresário e investidor. Nós estamos com um terreno que é uma área de quase 10 mil metros quadrados, bem ao lado aqui da Prefeitura Municipal. Hoje o projeto é dedicado e tem uma análise para fazer um condomínio de vários prédios pelo plano Minha Casa Minha Vida. Agora, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode ser uma empresa, pode ser apartamentos de outros padrões, o mais importante que nós temos, a localização. Todo mundo sabe a dificuldade que é de encontrar terreno bem ao lado aqui do centro, ainda mais 10 mil metros quadrados. Temos um projeto bem legal que a gente pode te apresentar, mas se você, empresário, repito, quer trazer a sua empresa para cá, chama o Lucas Emílio que nós vamos apresentar para você essa oportunidade. Tá bom? Manda mensagem aí!